Olá pessoal bom dia bom dia ó que lugar bacana pessoal estacionamento fica para lá ó tá bebedouro banheiro ducha aí ó olha que coisa mais bela pé de cajamanga aí ó tá vendo pessoal agora estamos indo em direção à praia e aqui é o condomínio São Pedro e temos a praia São Pedro e temos também a Praia da Concha né Dona Angelina bom dia natureza bom dia bom dia gente muito bom dia seja muito bem-vindo estamos a caminho a praia da Concha aí é da Concha é orquidário ó que bacana pessoal olha construir ali ó uma palmeira artificial no puro ferro ó e lá deve ter as como é que chama as torre de internet de rádio e bacana aqui tem um pé Dona Angelina de uma fruta que eu amo nós amamos a fruta É o cajamanga é verdade Olha aí o pézão de cajamanga pessoal aí olha Cajamanga ó Cajamanga ó olha lá olha olha aí pézão de cajamanga e tem olha lá tem uma lá no chão Você viu? Ah, é por isso que eu vi o... O homem... É, claro. Olha lá o tanto. Pega aquela lá. Fazendo calor. Já tem uma aqui. Está no chão essa daí. Ah, tem umas aqui, ó. Aí. Aí tem. Você viu? Olha. Cajamanga, ó, gente. Cajamanga. Cajamanga. Isso, ela é apaixonada por essa fruta. Por essa fruta. É uma maravilha. Ah, eu amo o cajamanga, hein? Muito bacana. Aí essa daqui já... Já os passarinhos comem, ó. Que maravilha, né? Goiaba. É, pedinho de goiaba. E essa fruta ali, olha. Nossa, olha que fruta é essa. Olha que fruta, pessoal. Como é que é? Dá para não dar para ver. Castanha do Maranhão. Oxê! É. Gente, aqui é o caminho. Iremos mostrar para vocês essa linda praia, tá? Praia das conchas. Queremos explicar o porquê que ela está na concha, né, Tué? É porque é só concha, tá? Não tem areia, só tem conchinha. É o coqueiro. É o coqueiro, ó. Olha, gente. Que lugar lindo, né? Pura natureza. Agora tem que tomar cuidado, dona Angela. Sempre cria andando assim. Olhar porque aqui é o lugar das bichinhas. É o lugar das... É. O habitar delas, né, Tué? O habitar delas. O habitar delas. Onde podemos entrar com o visitante. É um condomínio fechado, sim. A entrada, a portaria chama Iporanga. Que você tem acesso a três lindas praias. Iremos mostrar para vocês. Olha, pessoal. Que coisa linda. Isso fica no Guarujá, viu, gente? Condomínio Iporanga. Estacionamento do São Pedro. O Iporanga, só 30 vagas, estava lotado. Aí tivemos que vir aqui para o São Pedro. Olha, já tem uma pancadinha. Aí tem até um panquinho pra relaxar. Cansou? Cansou? Cajamanga aí, gente. Cajamanga, ó. Olha que bacana. Essa fruta é uma delícia, né, Sueli? Muito, muito, muito. É uma fruta maravilhosa. Olha só, ó. Muito bacana. É isso aí, gente. Estamos em plena natureza. Uma praia maravilhosa. Lembrando que você pode entrar como visitante. É um condomínio fechado, sim. Você pode observar que você está sendo filmado. Sorria. Sorria. Nós podemos entrar como visitante, tá, gente? Sorria. Você está sendo filmado. Muito bacana aqui, pessoal. Mas é um lugar muito tranquilo, maravilhoso. Você pode vir curtir um dia com a sua família, tá? Essa daqui é a Praia da Concha. Iremos chegar lá e mostrar pra vocês. É um paraíso, viu, gente? Vale a pena conhecer. Condomínio e Foranga. Não é tão longe a praia, não, viu, pessoal? Dá uns... Uns 300 metros. Do estacionamento até a praia. Olha a mata, ó. Que bacana. Tá bom, meu jovem? Você não trouxe, né? Tá no meu bolso, não é? Ah, tá. Que benção. Que benção. Que benção, né? Outro pé de cajamango, ó. Está carregado, hein? E o sol está querendo aparecer. Gente, é... Lembrando que você tem que trazer o protetor solar e também o repelente. Por esse motivo, gente. Está vendo? É tudo mata, pessoal. Mata Atlântica. Verde fundo. Se eu jogar aqui essa... Essa frutinha aqui dentro. Eu estou levando ela aqui. Isso. Vamos embora. Vamos ficar na areia. Goiaba, goiaba também é bom demais. Olha lá, o outro de cajamango. O chão deve estar cheio de cajamango. Acerola. Eita, essa também, gente. É porque aqui dentro da mata não dá muita sombra, né? Carambola. É. Muita espécie frutiva, pessoal, mas é por causa da mata atlântica, então já não dá muito sol. O chão deve estar cheio de cajamango. O chão deve estar cheio de cajamango, mas é por causa da mata atlântica, mas é por causa da mata atlântica, mas é por causa da mata atlântica. O chão deve estar cheio de cajamango, mas é por causa da mata atlântica, mas é por causa da mata atlântica. o chão deve estar cheio de cajamango.